A profissão de São Gonçalo do Amarante aqui em Itapesuma Veja daqui a pouco, vê aí Não teve a buscada, nem teve a levada esse ano Mas tem a profissão das ruas de Itapesuma com o santo São Gonçalo do Amarante Em Itapesuma, Pernambuco Sobre todos os céus, só brisa dos nãos De meu coração, de meu coração Contrapreender, contrapreender Da intimidade Do meu coração, de meu pai, da sua ação De meu coração, de meu coração O seu rei, oi, 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 oi Pra me dar esse história pra dar A fonte de meu espírito Eu não tremo aqui, eu não tremo aqui E é chover, só que nasce uma qualidade Eu não tremo aqui, eu não tremo aqui Mas eu não tremo aqui Se Deus quer ouvir de si A tua voz, a tua voz Que a morte eu despedir em tudo Sobre todos os anos, sobre todos os anos Se Deus quer ouvir, a minha voz Que toca a minha voz, que toca a minha voz Já se me deram a paz A tua coração, derrama em nossa tua ação Derrama o teu amor que vai subir Sobre nós, a tua que irá A tua que irá, a tua que irá A tua que irá, a tua que irá Sobre todos os anos, sobre todos os anos Sobre nossa cidade E o coração da sua ação A deus, a deus, a deus, a deus, a deus E o que irá, a tua que irá A tua que irá, a tua que irá E o coração da sua ação A produção Gonçalo do Amarante Esse ano não teve a levada nem a buscada Mas tem a posição dos fiéis na rua Isso aí, o André aqui Direto do Itapesuma, Pernambuco Uma grande gratidão acompanhando a produção A produção Gonçalo do Amarante Está vindo logo agora aqui nesse carro Viva São Gonçalo do Amarante João Gonçalo do Amarante O padroeiro de Itapesuma Aí na sua capelinha E o amigo igual por ali A procissão de São Gonçalo do Amarante Aqui, o André mostrando um pouco Que é a tradição da cidade Já que não teve a buscada nem a levada Mas tem a procissão Que é a tradição da cidade Caminhando pelas ruas Com a grande multidão O padroeiro São Gonçalo do Amarante E os devotos, acompanhando Viva Itapesuma Forte abraço a todos Célio André Sempre divulgando a nossa cultura Tudo que for perto dessa Itapesuma Estamos aqui Beijo no coração a todos vocês E que essa pandemia passe logo Em nome de São Gonçalo e de Jesus Cristo Forte abraço a todos